E já estamos de volta com o seu estilo de vida. Eu quero mandar um abraço para o Michel Douglas, que já interagiu com a nossa produção. Muito obrigada, Michel, pela sua participação. E dando continuidade ao nosso assunto alimentação saudável. A gente que vive no corre-corre do dia a dia. E às vezes acabamos nos alimentando de forma incorreta. Com produtos industrializados que não oferecem nenhum tipo de nutriente para o nosso organismo. Não é mesmo, Monique? Nesse corre-corre do dia a dia a gente acaba comendo algumas besteiras pela rua e isso não é bom. Exatamente. Nós costumamos consumir alimentos industrializados no dia a dia pela facilidade que ali tem. É qualquer supermercado que tenha no mercadinho do nosso bairro. Então nós consumimos esses alimentos com maior vezes por dia. Então se você conseguir levar na sua casa um alimento que seja mais saudável, uma fruta, um lanche, um sanduíche mais saudável. Com certeza você vai estar colaborando com a sua alimentação saudável. É verdade. E Monique, a gente falou da questão de começar o dia bem já com uma boa alimentação. E para dormir, o que a gente deve estar consumindo com algum tipo de alimento que não vai estar atrapalhando o nosso sono? Então, tem algumas pessoas que elas têm sensibilidade à cafeína, né? Que é um dos alimentos que eles atrapalham um pouquinho o sono dessas pessoas. Então essas pessoas, depois de em torno de 18 horas, têm que não consumir mais ou diminuir esse consumo para poder ter um sono tranquilo. Outras pessoas não têm problema nenhum com cafeína e podem tomar até 9 horas da noite e vão dormir tranquilamente. Esses alimentos, como se não tem cafeína, o chocolate, que tem uma boa quantidade de açúcares e gorduras, ele é bom que sejam evitados no período a partir das 18 horas. Consumir uma alimentação mais leve, mais saudável, uma salada à noite, uma sopa, com certeza vai colaborar com o seu sono. E para quem é hipertenso, que tipo de alimentação deve ser evitada? Então, as pessoas que têm hipertensão, elas têm que ter uma tensão redobrada na sua alimentação. Primeiramente, elas não podem consumir excesso de sal, alimentos que tenham excesso de sal, como os industrializados, embutidos. Elas têm que se privar um pouco desses alimentos, tá? Consumir mais alimentos integrais, fibras, consumir bastante frutas para estar regularizando essa pressão e conseguir se livrar dos nossos medicamentos. E a gente agora vai usar aqui a nossa tela interativa com algumas dicas e também nutrientes essenciais para uma boa alimentação. A gente já começa pelo carboidrato e pela fibra. Muita gente fala, ah, eu vou fazer a dieta do carboidrato, sem ao menos saber para que serve, né? Exatamente. O que é o carboidrato e a fibra e quais são as suas funções no nosso organismo, Monique? Então, o carboidrato é o nosso principal fonte energética. Ele é que dá a nossa energia para nós desempenharmos todas as nossas atividades no dia a dia. Desde o ato de nós levantarmos da nossa cama até a noite, quando nós retornamos para dormir. Então, o carboidrato é essencial. Você não pode excluir o carboidrato da sua alimentação de vez, porque você precisa dessa energia que vem dos carboidratos, né? Muitas pessoas confundem ou agregam a fibra como também sendo carboidrato e acabam cortando as fibras da sua alimentação com aquele medo de engordar com as fibras, né? E não, você acaba também regulando o seu intestino com as fibras, desde que você consuma essas fibras na quantidade adequada, tá? Você não pode consumir essas fibras nem numa quantidade elevada, nem numa quantidade abaixo do adequado. Pois, isso vai prejudicar, sim, o seu intestino se você aumentar ou diminuir essa quantidade. E por isso a importância de a pessoa ter um acompanhamento de um nutricionista. Exatamente. É bom que esse acompanhamento seja individualizado, que você tenha o seu nutricionista, o seu plano alimentar individual. Vamos para a nossa próxima tela interativa. Agora vamos falar da questão das frutas e hortaliças. As frutas e hortaliças, elas são muito importantes para você conseguir manter o seu dia a dia, a sua alimentação saudável, a sua saúde em si. Por resposta das frutas e hortaliças que você consegue, as vitaminas, os minerais, para você evitar aquele resfriado, aqueles chuvis que você já fica de cama, vem das frutas e vitaminas, das vitaminas e minerais que vêm das frutas e hortaliças. Ok. Então vamos agora também para a nossa próxima tela interativa, onde vamos falar a respeito das proteínas, leite, derivados, carnes e ovos. Sim. As proteínas, elas são essenciais para a formação dos nossos músculos, dos nossos ossos. Principalmente as crianças não podem se privar de proteínas, porque elas são em fases de crescimento. Então elas precisam desse nutriente, que é um nutriente essencial. Para quem pratica atividade física, também tem um alto consumo dessas proteínas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem atividade física, o propósito deles é aumentar a massa muscular. Então, através dessas proteínas, eles conseguem isso. Lógico, tem que ter um acompanhamento, tem uma quantidade adequada para esse consumo, para aumentar essa massa muscular, que é indicado por um nutricionista, através de uma avaliação individual de cada paciente. Com certeza. E a nossa próxima é sobre a questão do açúcar e doces. Exatamente. Quem não gosta de um açúcar e um doce, né? Principalmente depois das nossas refeições, a gente sempre costuma consumir um pouco de açúcar e doces. Nada em excesso é bom. Então, o que você costuma consumir? É bom que você consuma o doce e o açúcar todo dia? É bom, é gostoso. Mas você tem que comer um pouco de cada, tá? Evitar consumir esses alimentos em excesso, porque realmente esses alimentos, eles podem estar lhe ajudando a engordar um pouquinho. É verdade. Vamos só aqui para a nossa última tela interativa, onde a gente tem a questão das dicas. Fazer a refeição de 3 em 3 horas é o mais adequado. Exatamente. As refeições de 3 em 3 horas é o que é orientado, tá? Para todo mundo, seja para você que quer emagrecer ou engordar, tá? Você tem que consumir de 3 em 3 horas. Consumir uma alimentação variada, que você tenha todos os nutrientes, não excluir as frutas, verduras e legumes das suas refeições, pois elas são essenciais nas suas refeições. Consumir uma variedade desses alimentos. Carboidratos, proteínas, lipídios. Consumir uma boa quantidade de água no seu dia a dia também é essencial para que você mantenha uma alimentação saudável. E, Monique, dia 16 de outubro, o programa Mesa Brasil vai realizar o seminário Dia Mundial da Alimentação. Qual foi o objetivo de estar realizando esse seminário? E fala para a gente da programação que vai ser realizada nesse dia. Exatamente. No dia 16 de outubro é comemorado nacionalmente o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Esse Dia Mundial tem o objetivo de combater a insegurança alimentar e discutir temas ligados à alimentação saudável, à segurança alimentar em todo o nosso país. E quem é que pode estar participando? Todo o público, tá? Todo mundo pode estar participando. Basta você fazer a sua inscrição conosco. Ela vai estar sendo feita até quarta-feira no telefone 3234-1598 e no 3234-1795. Lá você informa o seu nome e o seu telefone de contato e a inscrição é mediante a dois quilos de alimentos não-perecíveis que você vai estar levando no dia do evento para trocar pelo seu kit do evento que você vai estar recebendo na entrada do evento. Além de profissionais, outras pessoas também podem estar participando? Todo mundo... O evento é aberto ao público. Qualquer pessoa pode estar participando. profissional, estudante, público que tenha curiosidade para se aprimorar sobre o tema. Vai ser um seminário muito bom para estar discutindo esse tema de segurança alimentar. Ok, Monique. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Estilo de Vida, nos ajudando a cuidar melhor da nossa alimentação. Muito obrigada. Lembrando vocês de casa que é só acessar youtube.com.br canal AmazonSite para estar revendo nossas matérias e entrevistas. O seu Estilo de Vida vai para um breve intervalo e volta já. Tchau, tchau.